Um coração que tanto amou os homens e que por eles foi tão rejeitado. Nós estamos concluindo o mês do Sagrado Coração de Jesus. E no dia de hoje, nessa última sexta-feira do mês, faremos um programa todo especial, claro que ligado à vida de santidade. Nosso programa é o Caminhando com os Santos. Vamos então caminhar com os santos nas sendas do Sagrado Coração de Jesus para concluirmos bem este mês com a alma fortalecida e para que possamos, assim, amar mais a Deus nosso Senhor. Vamos ao nosso cântico, hoje dedicado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao longo dos séculos, durante a história da Igreja, o Sagrado Coração de Jesus foi sempre amado. Nós temos o primeiro devotíssimo do Sagrado Coração de Jesus, que é São João Evangelista. Ele se aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, encosta o seu ouvido no peito de nosso Senhor e pode ouvir as sagradas pulsações. Daquele coração que disse para Santa Margarida Maria Lacoque, um coração que tanto amou os homens, mas que por eles foi tão rejeitado. Ao longo da história da Igreja, nós temos os santos que sempre tiveram devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo e, de forma especial, ao Sagrado Coração de Jesus, porque, no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo estava crucificado no alto do Calvário, chega, se aproxima um soldado longinos, e enfia a lança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa lança entra por seu Sagrado Peito até que chega ao Sagrado Coração de Jesus, perfura o Coração de Jesus e, quando ele arranca a lança, o que acontece? Um pouco de linfa. Não é nem água, nem sangue. É uma mistura. É o último. A última coisa que nosso Senhor Jesus Cristo poderia dar, isso sai no momento em que longinos perfura o peito de nosso Senhor Jesus Cristo e, quando ele tira a lança, olhando a Sagrada Chaga que ele acabava de abrir, olhando aquela Sagrada Chaga, quando a lança sai, longinos conta a história, narra a história que tinha problemas na vista, quando ele arranca a lança, um pouco daquela linfa cai nos olhos de longinos, ele fica com os olhos curados. Nosso Senhor cura até aqueles que o ferem. A você, meu amigo, minha amiga, que aí me ouve, será que você não é uma alma que muitas vezes ao longo de sua vida ofendeu a nosso Senhor Jesus Cristo? Ofendeu esse Sagrado Coração, enfiando uma lança, a lança dos teus pecados, de tuas faltas. Quando Deus pedia amor, tu respondeste, meu amigo, muitas vezes com dor. Vós, que me ouvis, ofendestes a nosso Senhor Jesus Cristo, mas esse coração tão bondoso teve pena de tua alma, teve pena de vossa alma. Será que quando você ofendeu a nosso Senhor, Ele, em sua bondade, com a dor da ferida de um filho ou de uma filha que o acabava de ofender, com a dor desta ferida, Ele, no seu interior, dizia a Deus, eu sofro? Sim, eu sofro. Mas quanta alegria neste sofrimento, porque eu ofereço esta dor que estou tendo agora, para que essa alma que me ofende, ela se converta. Tenham certeza, as dores que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu no Calvário foram também por você que hoje me ouve. E se você até hoje está em pé, se até hoje você ainda vive e espera a salvação, é porque nosso Senhor Jesus Cristo comprou esta salvação no alto do Calvário. Se você sente sua alma empedernida, pior do que uma pedra, tenha certeza, a doçura desse coração transformará uma pedra dura em um diamante precioso para oferecer a Deus para sua salvação. Ainda que sua alma seja uma pedra embrutecida, transformar-se-á num diamante se você tiver confiança nesse coração. Santa Margarida Maria Lacoque ouviu o nosso Senhor Jesus Cristo dizer Minha filha, o que eu desejo é amor. É amor. Apenas Ele quer amor. Nesse mundo que nós vivemos, em que tanto se fala da liberdade, em que tanto se fala do amor, mas com quanta promiscuidade, às vezes com quanta libertinagem, um amor mal entendido, não é o amor que Deus quer. E os homens não conseguem entender que o verdadeiro amor significa doação pelo amado. Nós amamos a nosso Senhor e a Ele nos entregamos. Por isso a imitação de Cristo diz Aquele que ama nosso Senhor e nosso Senhor se torna o seu amado, aquele objeto que Ele ama, por esse amado, por nosso Senhor, nós fazemos qualquer coisa. O amor é generoso, o amor é caridoso, o amor é paciente, é benigno, é misericordioso. O amor aceita qualquer sofrimento por seu amado. Se nós queremos, no mundo de hoje, sermos verdadeiros apóstolos do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, tenham isso presente. O amor do mundo, que leva ao pecado, que leva ao prazer, não é compatível com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês querem a salvação, se vocês querem ir para o céu e habitar dentro do sagrado coração de Jesus, que tanto vos amou, prestai atenção. Nosso Senhor só deseja amor. Nada mais. Você pode ser um miserável, uma miserável, não tem problema. Entregue suas misérias ao coração de Jesus, que até isso Ele resolve. Mas não se afastem de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, concluindo este mês, Ele diz, meu filho, minha filha, dá-me o teu coração. Nós vamos pedir, neste programa Caminhando com os Santos, programa todo especial, que nos leva num caminho, num caminho para que nós possamos habitar eternamente no coração de Jesus, nós vamos pedir aos grandes santos devotos do sagrado coração de Jesus, São João Evangelista, Santa Margarida Maria LaCocque, quantos outros santos tiveram devoção sagrada do coração de Jesus? Santa Faustina, meu Deus, que esses santos devotos do sagrado coração de Jesus intercedam por nós, junto à Nossa Senhora, para que ela, ela que gerou dentro de si esse coração, que ela abra esse coração misericordioso para que nós possamos dizer com a graça de Deus no fim de nossas vidas, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter sofrido, porque Maria Santíssima, por sua bondade, preparou-me uma morada eterna. Essa morada é o imaculado coração de Maria, que é o mesmo coração de Jesus. Por isso que São João Eudes não separava, ele dizia o sagrado coração de Maria e Jesus, porque é um único coração. Gerado dentro dela um coração de carne, em realidade, um coração espiritual era gerado. É o coração de Maria, é o coração de Jesus, que com sua misericórdia nos convida no dia de hoje e nos diz meu filho, minha filha, habitai em meu coração. Vamos pedir essa graça, habitar no imaculado coração de Maria, portanto, habitar no sagrado coração de Jesus. Lutas na terra, provas e dificuldades, vencidas por amor a Deus, igual a eternidade. dentro deste coração, uma alegria, que alegria, de saber que Nossa Senhora, ela mesma, preparará esse coração, dizendo, meu filho, meu Jesus, tem de pena desta alma, tem de pena deste pobre, desta pobre, eu os amo e desejo que eles habitem em teu coração, ó meu filho Jesus. Vamos pedir essa graça, que Nossa Senhora seja nossa guia por esse caminho seguro, o caminho da santidade, e assim possamos caminhar com os santos rumo à santidade eterna, que está dentro do coração de Jesus. Que Nossa Senhora proteja, abençoe, guarde e ampare e te conduza a esse coração. Envio agora a minha bênção e você sabe, hoje rezarei por você. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal e ativar as notificações Amém.